Red Bull já está focada em 2025? Vocês têm me mandado isso? Está gerando todo um burburinho, vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, sempre lembrando produtos da Amazon selecionados para vocês aí na descrição. Entre, aproveite as promoções, tem o link geral também para você comprar outros produtos. E tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, por um preço bem mais acessível também. Entra aí na descrição. A Red Bull já está focando em 2025? Isso aí está gerando o que falar. E vamos então ao que está rolando. A matéria que você confere lá no Racing News 365, o link vai estar aí na descrição, traz a entrevista do chefe de engenharia e desempenho da Red Bull, o Ben Waterhouse, que sim, ele afirma que o RB20 tem pelo menos seis meses e já está começando a voltar a atenção para o RB21, embora a temporada nem tenha iniciado ainda. E existe um outro ponto que é colocado aqui na matéria, na entrevista, no caso dele, em que ele afirma que sabe das limitações do RB19 e que se olhar para a Singapura definitivamente houve ponto fraco e há áreas que querem melhorar, seja no desempenho, em alta ou baixa velocidade. Ao mesmo tempo, o carro tinha pontos fortes que querem desenvolver e tentar também resolver os pontos fracos de forma simultânea. Por isso, definiram metas claras há algum tempo durante o processo de desenvolvimento do RB20 e acredita que conseguiram acertar a maioria das metas estabelecidas. E ainda afirma que nem todos estão satisfeitos, pois ainda há trabalho a ser feito para melhorar o carro. Então vamos por partes aqui para a gente entender o que está acontecendo e se tem algum alarde mesmo que precisa ser feito nessa situação. É óbvio que o RB19 não era um carro perfeito, teve aquele problema em Singapura e o que talvez assuste os rivais é a Red Bull virar público e falar olha, tinha alguns defeitos, já estamos corrigindo e a gente está confiante de que alcançamos as nossas metas. Isso pode assustar os rivais, porque o RB19 por si só, mesmo sem ter um grande desenvolvimento ao longo da segunda parte, já seria o suficiente para a Red Bull chegar na temporada 2024 disputando bem. Então o RB19 pode sim ser um carro que a Red Bull poderia chegar na temporada 2024 disputando o título de novo. Por que não? Ele estava muito à frente, lembrando que a média foi ficar cerca de 6 décimos à frente da primeira equipe mais próxima. Então a gente está falando de desempenho puro de corrida, então assim, 6 décimos é brutal. A gente está falando de uma diferença brutal. Conseguir tirar isso só no inverno agora, para eles no caso, só nesse período de férias é muito difícil. Pode acontecer? Pode. A McLaren deu um salto de um segundo durante a temporada, mas é muito difícil. Então você ter essa notícia de que já estão corrigindo os problemas não é tão animador para as rivais. E é algo que já se espera. Toda equipe vai buscar corrigir os seus problemas de um ano para o outro e ficar mais rápido. Isso é o óbvio, então até aqui nenhuma grande novidade. Qual que é então o burburinho? É a fala de que já estão com a atenção voltada para 2025 e que o carro de 2024 já tem 6 meses. Talvez você que só acompanha ali as corridas e tal, não é tão antenado nos bastidores, não esteja acostumado a ver esse tipo de coisa, mas os carros de Fórmula 1 são já concebidos meses e meses antes da temporada iniciar. É claro que quando o carro começa ali bem no estágio embrionário, você ainda não tem grandes ideias sendo incorporadas. É um projeto mais básico que vai sendo aprimorado ao longo dos meses. Mas estar aqui com 6 meses de idade, na verdade, todo mundo já está com o carro de 2024 com 6 meses de idade. Isso aqui não é novidade nenhuma. Isso aqui não é algo que chama atenção ou que sirva de alarde para os demais. Todo mundo está com o carro de 2024 já com 6 meses. A diferença é, equipes como o Red Bull, como o Williams, conforme trouxemos para vocês recentemente, podem ter dado um gás mais rápido nesse carro do que os outros. Então está todo mundo com 6 meses, só que Red Bull e o Williams nos primeiros meses já estavam ali com muito mais afinco desenvolvendo esse carro do que as outras. É uma possibilidade real dentro da lógica que já colocamos para vocês recentemente. E esse foco em 2025, ele é um alarde ou é algo normal também? É normal. Não é nada também, nenhum alarde, nada que as outras equipes vão ficar, meu Deus, a gente está um ano atrasado em relação a Red Bull. Por mais que realmente estejam, a Red Bull é a única equipe que está mantendo o seu conceito pelo terceiro ano seguido. Todas as outras começaram do zero em algum momento da temporada passada e tem equipe que vai começar do zero de novo agora em 2024. Então, desse ponto de vista, sim, as outras equipes estão um ano, um ano e meio, às vezes até dois anos atrasadas em relação a Red Bull. Só que ainda assim não é esse alarde todo, porque todo mundo já está vislumbrando um pacote de ideias para 2025. Todo mundo já está olhando esse cenário, porque 2025 é o último ano do regulamento e eles não devem colocar grande esforço em 2025 com o desenvolvimento durante a temporada. Pelo simples fato que eles já vão querer focar em 2026. Então, 2025 vai ser aquela temporada onde todo mundo vai meio que abandonar o carro, a não ser que você esteja disputando um título ponto a ponto, como foi o caso de 2021. Mas todo mundo vai abandonar o carro para focar em 2026. Já 2024, todo mundo está tendo um foco em 2024 e também já colocando algumas ideias para o desenvolvimento de 2025, porque o que vai ser feito de 2025 é aquele desenvolvimento até dezembro, janeiro, fevereiro, e depois a temporada vai se desenrolar de uma forma mais, vamos dizer assim, com todo mundo no mesmo nível de desenvolvimento, porque vão estar focando em 2026. Espero ter sido claro nesse aspecto aqui, não sei se ficou claro. Basicamente, 2024 e 2025 vai ser feito em 2024, se é que vocês estão me entendendo. Já quando chegar 2025, as equipes vão estar focadas em 2026. Então, o desenvolvimento do carro de 2025 também vai ser feito agora em 2024 e naquele iniciozinho de 2025, em janeiro, fevereiro, março. Por isso, a Red Bull e todas as outras equipes já estão com ideias para o desenvolvimento ao longo desse ano para o carro de 2025 também. Então, por mais que a notícia seja chamativa, a entrevista do Ben seja chamativa, não é nada novo e não é nada em termos de alarde. O que realmente é preocupante para as rivais é o fato da Red Bull estar no terceiro ano de regulamento, enquanto as outras estão indo para o seu segundo ano ou, às vezes, para o primeiro ano, como é o caso que já falei inúmeras vezes, da Mercedes. Então, o que esperar e tudo mais? Espere uma Red Bull ainda dominante, talvez numa escala um pouco menor, mas ainda dominante. Se acontecer alguma coisa fora disso, é surpresa e uma grata surpresa, se você tiver outras equipes batendo de frente. Vamos supor que a McLaren dá um salto de qualidade, que a Ferrari dá um salto, a Mercedes e tal. Então, seria legal? Claro, todos nós que gostamos de corrida queremos ver isso. Mas o mais provável, a expectativa é de um domínio da Red Bull. Inclusive, já quero avisar vocês que teremos vídeos de expectativas separado por motores, ou seja, quando for falar de Ferrari, vamos falar de todas as equipes de motor Ferrari e tal. E vão ser bem legais esses vídeos. Espero a participação de vocês muito em breve. O primeiro deve ser gravado hoje ainda. Então, fiquem atentos aqui no canal entre amanhã e depois de amanhã para não perder esses vídeos. Quero saber a sua opinião sobre Red Bull, sobre expectativa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, também falo para vocês entrarem nos links aí na descrição que vocês ajudam muito o canal. Fico muito grato. Um grande abraço, valeu e falou! Fico muito grato. Fico muito grato. Fico muito grato. Fico muito grato.